Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o próximo projeto meu. É uma viagem para a Chapada Diamantina. Como vocês sabem, fica na Bahia. Eu saio de Goiânia para Brasília. Brasília eu vou a Correntina, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Lençóis. Na volta eu faço um círculo. Eu saio de Lençóis. Eu quero passar em Igatú, que é chamada de Amachupitio Brasileira. De Igatú eu vou a Mucuge, que é onde tem o cemitério bizantino. Por incrível que pareça, é um cemitério, mas é muito bonito. De lá eu passo em Bom Jesus da Lapa. De Bom Jesus da Lapa eu volto a Santa Maria da Vitória, Correntina, e volto para casa. Mais uma viagem que eu vou fazer sozinho, porque a companheira não está viajando. E essa viagem vale muito a pena. Quem não conhece essa região, não pode parar de andar de moto sem conhecê-la. Muito bonita. Essa viagem, aproximadamente, ida e volta, vai dar quase 3 mil quilômetros. O projeto está aí. Se alguém se animar, quem sabe a gente viaja juntos. O primeiro trecho são mais de 700 quilômetros de deslocamento. Correntina, aqui é que nós temos as sete ilhas do Rio Corrente, um lugar turístico maravilhoso. É um parque municipal lá em Correntina. Muito bem cuidado. É o primeiro ponto de turismo que a gente passa indo para a Chapada Diamantina. Correntina, eu e meu amigo Ricardo, que não está mais entre nós. Olha a água cristalina do rio. De Correntina, Santa Maria da Vitória, cento e poucos quilômetros para frente. Em Santa Maria da Vitória, olhem que ponte maravilhosa que tem aí. É uma ponte para pedestre. E à noite ela fica com essa beleza que vocês estão vendo. Essa ponte liga Santa Maria da Vitória com São Félix do Coribe, que fica do outro lado do rio e já é outro município. De Correntina e Botirama, às margens do rio São Francisco. Um antigo vapor. A ponte alta. Tem navegação aí quando o rio está cheio. Vocês podem ver as embarcações. De Botirama, Lençóis. Esse é o Morro do Pai Inácio. Reparem que a água da Chapada Diamantina, ela é bem escura. Dizem que é por causa do ferro. Essa é a cidade de Lençóis. Olha que cidade encantadora. Foi muito rica. Foi grande produtora de diamantes. O casarinho da cidade. A ponte antiga. Reparem a cor da água. Esse prédio é o antigo consulado da França, no tempo dos diamantes. Uma foto ao lado da ponte. Olha o colorido das casas. De Lençóis a Igatú, a gente passa por esse mini Pantanal Marimos. Por incrível que pareça, faz frio aí. E Gatú com suas ruínas, que é considerada a Machu Picchu brasileira. O ciclo do diamante deu muito dinheiro para a cidade e depois ela foi abandonada. Agora, Mucuge, onde tem o cemitério bizantino. Estão vendo que o cemitério bizantino é uma parada obrigatória? Esse cemitério foi construído em função de uma peste que houve no final dos anos 1800. Depois de Mucuge, Bom Jesus da Lapa. Agora, Bom Jesus da Lapa também tem seus encantos, não é verdade? A igreja é toda esculpida dentro da pedra. Os altares. Olha aí. Então, meus amigos, viram aí? Um roteiro tranquilo, muito bom de se fazer. A última vez que eu estive lá, a estrada para Correntina estava um desastre. Tanto que cem quilômetros, nós levamos quase três horas para fazer, de tão ruim que estava a estrada. Mas, agora está em ótimo estado, dá para fazer tranquilamente. É um roteiro que só quem já fez sabe quão bonito que é. Sabe, cidades históricas do tempo dos diamantes. Eu peço que se inscreva no canal. E numa próxima viagem, num próximo passeio, num próximo projeto, vem com a gente. Amém. Amém. Obrigado.